Uma morte, uma coisa, a Caixa, os fantasmas todos ainda não saíram da Caixa Econômica Federal, vai lá. Diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto ontem à noite na sede do banco em Brasília. Ele era funcionário de carreira da Caixa, entrou para o banco em 1989 e assumiu a diretoria de Controles Internos por meio de um processo seletivo em março desse ano. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a morte foi registrada inicialmente como suicídio. Em nota, a Caixa manifestou pesar pela morte e diz que contribui para as apurações desse caso. Essa diretoria que Batista chefiava é para onde são encaminhadas todas as denúncias recebidas pelo canal de atendimento criado pelo banco. São denúncias de temas variados, que vão de corrupção a assédio sexual. Segundo pessoas próximas, Sérgio Ricardo Faustino Batista era próximo do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Este programa é absolutamente partidário da tese de que não se deve noticiar suicídio. Excetuando-se os casos em que isso passa a ter uma dimensão pública. Neste caso, obviamente, passa a ter uma dimensão pública, porque este senhor era o responsável justamente por apuração de denúncias de comportamentos irregulares ali. Enfim, as pessoas nunca fazem isso, insisto, por um único motivo. Agora, é claro que se deve colocar isso que aconteceu no âmbito da investigação da caixa de horrores em que havia se transformado a Caixa Econômica Federal. Isso é inequívoco. Obrigado.